Eu tô abaixando o ar. Só quebrei o bicho. Deu um tapa. Uau! Isso é resultado do novo truque fraco. Ele tá ficando grande, galera. Eu vou ficar aqui. Eu vou me passar, não. Eu, uau! Só caiu. Mano, chegamos aqui no shopping, rapaziada. E seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Láudar Honte. E, mano, hoje eu vou comprar várias coisas de futebol. Mano, pra mim e pros meus amigos. Rapaz, galera. Vocês é amigo, né? Vocês é amigo, né? Mano, é o seguinte, gente. Hoje a gente vai jogar um futebolzinho delicioso. Primeiro de 2023. Porque logo menos, logo já já, a gente vai ter um grande campeonato. Grande campeonato. Fala aí, Vitão. É o seguinte, aqui em janeiro, aqui em Londrina, às 8h30 da manhã, um domingo. Vai ter o futebol solidário. Isso. Futebol beneficente. Vai estar o Jadson, ex-jogador do São Paulo, do Corinthians. Boa, filho. Ex-jogador top. Vai estar o youtuber, vai estar o Renato, vai estar o nosso todos, o Bruno. Mano, vai ser top. O Aruan vai estar também. Então, se você quiser ir lá e entrar só um quilo de alimento, vai lá assistir nós. Rapaziada, então é isso. Hoje a gente marcou esse grande futebol pra gente treinar as nossas habilidades. E todos os meus amigos, não todos, né? A grande maioria tá sem chuteira. Sim. O Vitão tá sem chuteira. O Bruno tá sem chuteira. O meu irmão tá sem chuteira. Meu irmão é goleiro, ele tá sem luva. O Renato tá sem menhão. Então, hoje a gente vai numa loja de esportes, tá ligado? E vai comprar várias coisas de futebol. E eu vou mostrar tudo que eu vou comprar pra vocês. Então, mano, vocês vão ver tudo que a gente vai comprar hoje. Chuteira massa, coisa massa. E shortinho. E bola. Tem que comprar uma bola boa. E, mano, tudo, tudo, tudo. Vamos ver o que a gente vai gastar hoje, porque hoje os meninos tá futebol, filho. Os meninos tá... Fechendo. Outro patamar. Uma de nós. Winx. Quando vamos, não faz não. Bom, rapaziada, chegamos aqui no shopping, então. E vamos ver o que a gente vai comprar hoje. Mano, hoje... Não perde o vídeo de hoje à noite, porque vai ser o vídeo do futebol em si. Hoje vai ser só comprando as coisas e dando pros meus amigos. Hein? Lá, hein? Hein? Lá, hein? Mano, vamos ver o que a gente vai comprar. O Renan também falou que precisa de chuteira. Vou ligar pra ele, vou ver qual é o número dele. Ou eu faço uma surpresa. Uma surpresa? É, uma surpresa, né? Você vai fazer uma surpresa pra mim também? Não. Ah, como ele vai... Receba! Amém, senhor. Ele vai jogar bola de noite e já tá preparando a passada de jogador do bicho. Receba! Já tá treinando! Zé Ruela. Tá vendo que hoje vai ser um dos dias que a gente vai ser expulso do shopping gravando. Então fica fechando o vídeo. Então fica fechando o vídeo. Então fica fechando o vídeo que nem conhece nós. Rapaziadinha, cheguei aqui já pra escolher as chuteiras. Mano, olha o tanto de modelo e cor e coisa linda que tá tendo aqui, ó. Essa da Adidas pretinha. Lindinha. Olha essa da Nike aqui, mano. Como essa dourada, eu tô no seu peito. Olha essa douradinha, que massa! Olha a rosinha. É, tem até um bazuizinho rosa no detalhe. Mano, tem que ser dessas aqui, ó. Meio cravadinha, rapaziada. Porque a gente vai jogar um Society. É uma quadra que é de grama e não tão grande. É, uma grama sintética. Eu já tenho uma de salão também, que é sem cravo nenhum, ó. Só que essa aqui escorrega demais no Society. E aonde a gente vai jogar lá no dia 15. Eu acho que vai ter que jogar com mais de cravão desse jeito aqui. Porque é grama a grama mesmo. Vai precisar dar aderência. Precisa correr muito. Bruno, joga a bola no meu peito, meu pai. Vem, marcha. Eu acho que eu... Segura essa... Segura a rapaziadinha. Segura, Ana. Vai. Deixa o pé aí que pagou. Deixa o pé aí que pagou, vai. Deixa o pé aí que pagou, Bruno. Uhul! Uhul! Não caiu, não caiu não! Uhul! Meu Deus! Ai! Mano, caiu não! Mentira! Fugir! 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 A base, deixa eu ver. Tá bonita, hein, mano? 42, cara. 42? Bonita essa aqui, hein? Caramba! 40, você tem qual? O que é essa? Essa aí é o último Ford 42, cara. Essa aí é modelo sempre profissional, cara. Você não é profissional, cara? Pode ser o modelo. Então deixa aí, deixa aí, se não é profissional, deixa aí. 40 é isso? 40. Não, qual se tiver 40 pode trazer. Se tiver preto é melhor, que é um presente. Trai 42 também. 42? Ele trouxe aqui? Esse aqui é 42. Qual que você usa, Felipe? 39, eu acho. Tem que pedir pra ele, vê qual que você gosta lá. Eu vou pegar pro Renan, rapaziada, uma chuteira. Já passou, não é o Léo, não acontece. Chama, filho. Mano, eu gostei dessa bola. Vamos levar uma bola dessa, Rosica? Pra nós jogar, tipo... Eu acho que é bola do jogo não, porque eu acho que é muito leve, ó. Tá ligado? Mas eu acho que pra bater um balãozinho, ó, é top. Pode ver, é esse aqui? Ó, você tem que ver o seguinte, ó. Essa chuteira aqui, ela foi feita na latitude. 45 graus, 30 por 32, em quatro ângulos. Na longitude, 122, 49, 30. Aqui é norte e aqui é o oeste. E isso quer dizer? Na Europa. Gosta da chuteira? Gostei. Isso daí é caro. Ó. Isso daí é caro. Meu Deus. Isso daí é caro, isso daí é caro. Isso daí é massa, né? Pode ser, pode ser. É essa aí mesmo que você quer? Não, mas é caro, mano. Mas quanto que é? R$ 350,00. R$ 350,00. Ah? Cara, né? É, mas... Você tá falando com o Léo da Blaze e Orange, cara? Mano, mas pode pegar. É pra eles compram mesmo. Felipe, já escolhi a sua? Escolha aí. Ah, não. Essa daí é de cravo. Essa aqui é? É, essa daí é de cravo. Olha embaixo. R$ 250,00. Vamos ver se tem 42,10. Tá bom, mas se você gostou da Nike, eu prefiro Nike. Vou provar as duas. Vê qual que fica melhor. Curtiu essa? Essa aí é igual a do Bruno, é massa também? Gostei. É igual a do Bruno? Aham, o Bruno pegou uma dessas. Vê se tem... Ah! Tá zoando. Ó, enquanto ele vai escolher na chuteira aí, eu vou escolher pela loja algumas coisas pra dar pro Renato. Os utensílios pra que a gente possa fazer o grande jogo, tá ligado? Então, bora lá, vamos escolher algumas coisas. Eu vou pegar uma bola. Vou pegar uma bola pra brincar em casa, vou pegar uma bola pra brincar no jogo, tá ligado? E vou pegar coisa de enchebola, meião, blusa, shorts, essas coisas. Ó, rapaziada, eu voltei aqui que ele já trouxe a chuteira do Renan, número 40. Aqui, ó. Tem a pretinha que é igual a do Bruno, mano. Essa daqui vai vender hoje, hein, pai? Opa! Que essa aqui ele já vai levar uma. O meu amigo, já vou levar pro meu amigo. Ah, não. Esse aqui ele não vai levar. Não? Bonito. Ele... Ah, mas ele não curte dessa cor. Ele... Curte mais preto. Não, porque é preto. Isso aqui é da hora, cara. Eu também... Eu curto assim, mas o Renan, eu tenho certeza que se eu levar o preto vai... O bicho vai apaixonar. Você vai levar essa aí, Felipe? Eu queria... Ô, chefe, tem um tênis aqui de 39. Pega lá. Aí, mano, como eu ia pegar uma chuteira mais cara e pequenas baratas, eu peguei uns shorts aqui. Não, demorou, pai. É... Eu vou pegar também. Você vai? É? É pros meus amigos hoje. Tá em casa, pai. Ah, não. Você não tá ligado, né? Não tá ligado, né? Mano, eu vou pegar. Onde você pegou esse shorts? Ah, mano, tem vários. Vou lá pegar. Ô, esse aqui vai ser do Renan. Ô, chefe, eu vou levar uma dessa, tá? Deixou. Deixou. Deixou 40 aqui. Hum, gostoso, hein? Gostosinho. Tem um desse preto? Não sei. Vamos lá ver? Vamos. Aí, Vitão, essa aqui é umas 43. Pai, agora é a hora. Agora é a hora de você escolher, pai. E aí, Felipe? Deu certo aí? Deu certo. Qual o número que deu? Acho que Vitor tá fazendo muita enrolação pra pouco futebol. É, ô, Vitão, você já tá fora de forma aí. Vamos meter a forma. Aí vai dar a folha? Não, não. Não, não. Vai dar a folha no pé. Não, não. Oi, pô. 106 também, né? Easy, ele corda. É só o E43, entendeu? É 42, né? Vamos apertar aqui. Mano, essa não tá deles, tá? Nossa, essa aí, essa daí, hein? Encaixou, hein, pai? Encaixou, hein? Deixa eu ver? Pretinha básica, né? Olha esse daí, da Nike, brabíssima. Tem que dar tempo de futebol, né? Tempo pra emagrecimento, né? Cheipado! Mano, acho que vai ser essa aqui mesmo, hein? Eu também acho. Esse aqui é muito frufruzado. Esse aqui é bonito também pra galera. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa. Mas eu... É porque eu gosto mais de cores diferentes, tá ligado? Vocês gostam de preto? Se eu fosse o seu, eu pegaria essa. Mas você tá dando? Você que escolhe? Ah não, é você que escolhe. É o seu gosto. Não, eu gostei também dessa. Eu vou levar essa. Você gostou dessa? É, eu gostei dessa. Esse aqui é mais da hora. O Nike dessa é mais da hora que o Nike daquela lá. Parece que não tem Nike. Fechou? Escolheu? 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 Escolhi negro. Escolheu? Top. Deixa eu ver a sua. A sua é igual do Renan. E é igual do Bruno também. Pegamos tudo igual. Ah! 40. A do Renan tá aí? Fechou. Vambora. Vambora. Eu peguei... Meu Deus, então bora. Meu patrão, a gente vai levar essa bola, esse enxedor de bola. Meio. Eu não peguei meio. Onde que tem meião? Meião? Meião pra cá? Oh! Vou pegar uns meião, hein? Deixa eu ver. Da puma? Preto? Meião é tudo do mesmo tamanho? Não sei. Meião é tudo do mesmo tamanho? Não. Tá com numeração. Ah! Preto? Eu quero preto, mas eu quero um meião meio grande. Uh! Esse aqui é bom, hein? Eu vou querer uns três desse aqui, ó. Tem um da Seleção Brasileira, tá? Chegou agora, hein? Qual? Só que tá presente quando a Seleção Brasileira... Ah, não. Não quer... Seleção Brasileira... Perdeu. Perdeu, perdeu. 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 Mano, três desse aqui tá top. Vai dar pro cartão que eu vou lá pagar lá. Ah, tá bom então. Pega lá na bag. Vamos lá pagar. Vamos. Vai passar tudo junto, chefe. Então bora então. Pegamos quatro chuteiras. Pegamos vários bagulho. Felipe, eu perguntei se tinha luva de futebol pra você. Ah. E não tem, né? Vai passar em outra loja comprar. Beleza. Fechou? Luva de futebol? Não, luva de goleiro, né? Caracaneiro. Ah, tá bem, né? Olha, rapaziada. Esse aqui é o valor total da compra. Quantos? Deu dois mil... Que isso? Cento e quarenta e nove reais. Deu dezessete itens. Dezessete? Dezessete itens. Dezessete itens ali, ó. Mano, esse futebol tem que prometer muito. Esse futebol, rapaz... Olha, galera, assiste. Assiste, rapaziada. Vai ser mito esse vídeo. Rapaziada, assiste. Quem a gente tá gastando tem que jogar de futebol, pelo menos. Pelo menos isso, mano. Comprei um, dois, três, quatro pares de tênis da Nike. Quatro chuteiras pros meus amigos, tá ligado? Comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, meião, uma bola e um enxedor de bola. E o Bruno já pegou mais uns shorts. Já peguei uns shorts. Os caras tão bipando ali. E é isso. Eu vou passar no débito, meu patrão. Chegou a hora de pagar, rapaziadinha. Ai, senhor. A pessoa todo... A pessoa todo limite. Bruno, esse presente pra você, ó, você tem que ser no mínimo do meu time e fazer dois gols. Mano, você relaxa que a vitória é garantida, tá? A vitória é garantida? Se você estiver no meu time. A gente vai ganhar. Vai, mas você está no meu time. Não, eu quero já comprar o juiz pra gente ser no meu time. Tá bom, então. Porque quando eu e você joga junto... É tipo o Neymar e Mbappé. O Neymar e Mbappé no mesmo time, ó. Passou, pai. Foi? Foi. A pravela venceu? A pravela venceu, tio. Chama. O cara foi 2 mil embora da minha conta. Deu certo, né? Deu certo. Deu certo. Cantou, cantou? Já saiu aqui a notinha porque saiu. Chama, filho. Chama, papai. Obrigado, né? Daquele jeito, mano. Muito obrigado, hein. Pelo atendimento aí. Valeu, valeu. É nóis. Valeu. Vamos lá. Vamos embalar tudo pra vocês aí, ó. Se vocês precisarem de tentos pra eles. Ah, será que vai se embalar? É, vai dar um trampo. Tá bom. Aí, ó. É, na sacola, é. Não vai colocar ele, ó. Ah! Olha, olha. Mano, o bagulzinho. O cara já tá ligado. O cara já tá ligado. O cara é rato, ó. Vou pegar uma cerveira pra mim, ó. Porque tá ligado, né? É. Seu joelho não pode sair do lugar. Tem que ficar no lugarzinho dele. Se ele sair do lugar, acabou o jogo pra mim, rapaziada. Tomara que dê tudo certo e não vamos ter um acidente nesse jogo. Vitão! Vambora, pai! Então ele decidiu pegar uma água no final do rolê, velho. Ele é louco, ele é louco. Bora? Então partiu. Vamos lá. Só vou pegar a motinha pra vocês matarem na impressão. Ah, fechou. A baseadinha. Então é isso, mano. Comprei. Mano, presente pra geral. Agora vamos embora. Porque daqui a pouco é o grande jogo. E é o seguinte. Eu só vou dar os presentes pra vocês na hora do jogo. Lá na quadra. Demorou? Todo mundo... Já vou dar pro Renan. Já vou dar pro você, Vitão. Já vou dar pro você também, Felipe. Lá aí. Lá aí. Eu vou dar pra todo mundo. Caralho, mano. Não tem outra palavra pra falar. Eu vou presentear os meus amigos. É muito feia essa palavra. Mas bonito é dar mesmo. Vou dar pra todo mundo. Olha que coisa boa. Mano, vamos chegar lá na quadra então. E já que eu volto. Um presente pra todo mundo. Mentira. Aqui, ó. Já começou no carro. Deixa eu ver. Mentira, pai. Chama. Mano, bora, bora, bora. Deixa eu ver como é esse bagulho aqui. Tira o lacrinho. Que seja feliz. Chacoaia. E come. Nossa, que gostoso. Bora, rapaziada. Esse carro só tem atleta. Só jogador cara aqui. Fala. Bom, rapaziadinha. Chegamos já no campo de futebol. Bora pegar os bagulho aqui? Mano. Olha só o que que eu passei em casa e peguei, mano. Peguei a camiseta pra gente jogar. Uma vermelha e uma preta. Aí, rapaziadinha. Vamos pegar tudo, os presentes. Vamos pegar a bola. Vou pegar aqui a minha chuteira. Que que é essa aqui? Essa é do Renan. Deixa eu ver se é do Renan. Deixa eu ver se... Essa aqui é a sua ou do Renan? Deixa eu ver. Que número. Do Renan é 40, né? Do meu irmão. É lateral. Aqui, ó. A minha tá aqui comigo. A minha é 42. A minha é de 39, Léo. Deixa eu ver se é aqui. Isso aqui é 40. É 40? É. Ah, então é do Renan? Mano, o Renan, ele é o único aqui que não tá tendo chuteira, velho. Parece engraçado na hora que dá pra ir. Lá ele. Lá ele. Lá. Bora. Bora lá, rapaziadinha. Rapaziada, ó. Vão fazer a alegria de vocês, hein? Papai Noelzinho chegou, pai. Vem com chuteira, vem com meião. Vem com colete de time. Pelo! É, mano. É, mano. Vem com chuteira do carro. É. Vem com chuteira do carro. É, ó. Olha o carro aí, ó. Eu comprei uma chuteira pra você, pai. Cadê? Não sei. Tá vestando ele. Ô, Vizão! Moleque, mano. Vê que você gosta. Nossa, preta. Que roupa, que roupa para nós? Você não trouxe? Relaxa, Cleopenson, em tudo. O Renan não trouxe meia, ó. Você não trouxe meia, pai? Eu tô sem cueca, tem uma cueca aí. Aqui, ó. Pega a minha. Mano. Essa aqui é a chuteira. Ô, meião, pajela, aí, ó. Meião, obrigado. Renan, legal que você vai ser o único que vai ter ela. Quem quer, né? Quem já perdeu, né? É 39? Que é a chuteira do Boca? Ó. Que isso, hein? Eu não tive uma chuteirinha dessa, mano. Tá bem que só o Renan teve ela, velho. Promoção, compre duas, né? Eu tenho uma chuteira de futsal. Aquela colorida que eu sempre uso. Isso, a de futsal não é tão boa nesse campo, porque, ó. Você vai ver que é um gramado sintético, tá ligado, rapaziada? Mano, vamos ver. Ó a merda do bicho ali, ó. Olha lá, ó. É, cuidado de ar. É, cuidado de ar. Tem que colocar até em cima, né, assim? É, coloca tudo aqui. Nossa, esse menhão vai até em cima. Aham. Até o joelho, se der. Aí, rapaziada, vocês gostaram, mano? Pô, eu não sentado. Comprei pra todo mundo. Espero que vocês gostem, mano. Pô, tava com vontade de jogar um futebolzinho. Eu também, mano. Ô, juro. Vai mó conta, rapaziada. Aqui a gente não joga um pedaço. Tomara. Tomara que a gente não pare. Quem foi fez a iniciativa? O Renato. Ah, tá aqui. O Renato tá pra chegar aí, rapaziada. Ele que montou o grupo do futebolzinho hoje. Falou, mano, bora jogar um futebol hoje. Bora. Tá atrasado, hein? É, tá atrasado o bicho. Já chegou. Meu Deus, parece uma leg. Já vou usar o motocross aqui, colocar a joelheira por cima. Mano, olha isso, rapaziada. Brabíssimo. Nossa, como uma lua. Foi? Nossa, Renazinho. Fiz aquela sequinha, CC sequinha. Na veia. Na veia. Gostou, nego? Você tá uma chapada do nenê, pai. Ó. Bora vir. E aí, Gab? Colbel? Rapaz. Mas você tem que sentar, né? Se não sentar, ó, o Boquinha, ó. Boquinha já sentou. Já sentou, já, ó. Senta aí. O próximo é o Gabs, hein, Gabs. O que importa é o jogador. O que importa é o jogador. Vamos ver esse chuteiro a velha, pai. Vai golar. Eu quero ver. A velha vai com muita boa. Ah, rapaz. Aqui tem mil gols. Rapaz, aqui tem muita história de gol, pai. Duvido. Já joguei lá no aspirante, lá no chute. Ah! E essa aí, já fez muito gol, já, Boquinha? Vixe, essa daqui fez muito gol, hein. Mano, eu... Na Europa. Na Europa? Europa. Rapaziada, ó. Essa aqui é a minha, ó. Eu nem comprei chuteira pra mim, porque essa aqui faz um tempinho já que comprei. Que cor que tinha as outras? Mano, tinha dessa cor. Tinha muita opção. Não, tinha bastante opção. Mas tinha dessa cor, mais ou menos, e... Tinha rosa. Tinha mais preta mesmo. Preta? Ah, então acertou. A preta mais bonita que tinha era essa aí, mano. A outra era um preto apagado. O símbolo da Nike era preto também. Gostou, né? Mas daí, como que faz? Deus lhe pague? Deus lhe pague, mano. É, nós tamo juntos. Felipe, já coloca o seu... Sua chuteira. E aí, Bruno? Mano, cuidado lá, pai. Ó. Vamos ver. Vai. Ó. 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 Comprei uma chuteirinha. Você já tem a sua, né? Ó. Ó o macho, rapaz. Aí, ó. Nossa, agora né? Tá tranjado. Nossa, tá tranjado. Não. Tem chinelo. Cardizo. Aí, ó. Ó o menino, meu jogador. Toma. Ó. Gostou? Ó. Mano, eu sabia. Eu sabia que o povo ia gostar dos menhão, mano. Só você que tem Nike. Então. Ô, eu vou trocar de roupa também. Vou colocar minha chuteira, rapaziada. Não tem mutina aí, não. É isso aí. Eu sei. Eu sei contra a Rapa. É isso aí contra a Rapa. E o Bruno também. Eu gosto de ser do time do Bruno. Eu sei. É moto do homem. Tava com meio de bateria na moto. É moto boquinha. Não dá nada. Ah, demorou. Bom, rapaziadinha. Já tô trajado aqui. Coloquei meu meião. Coloquei minha joelheira pra não sair o joelho fora do lugar. O Renato acabou de chegar. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Chama, pai. Olha, pegando fogo no para-choque. Meu Deus do céu. Chama. Chama, filho. Ah, pega. Ó, rapaziada. Os moleque já tá aí jogando. Pá. Pum. Mano, aquela aquecida. E já já o time já tá inteiro, completo. Vou pedir um toque. Vou pedir um toque. Ah, é você, Jaymon. Bobinho de um toque. Ah, Jaymon. Êêêêê. Vai, de um toque. De um toque. Toma. Ih, um toque, um toque. Chuta, chuta, chuta. Vai, chuta. Chegou. Vai, bobinho de um toque. Joga no pai. Joga no pai que o pai vai ir. Ninguém toca pra mim. É um toque só. É um toque só. É um toque só. Ô, o Julinho entrou. Julinho é o bobo, hein? Julinho é o bobo. Julinho é o bobo. Julinho é o bobo. Entrou agora. Julinho é o bobo. Agora é o Jaymon. Agora é o Jaymon. É um toque só. É um toque só. É um toque só. Tá pe... Tá pego. Tá pego. Chama, filho. Então é isso, rapaziada. Vamos começar, então, o grande... Vamos começar o grande jogo. Ô, Renato! Eu trouxe presente pra você, rapaz. É. E aí, nego? De boa? Tá na boa? Renato, tá ligado? Ó, pra você, pai. Meião dos jogadores mais caros que eles... Vamos pegar um presente bom. Ah, meu pai amado. Você quer o quê demais? Vai chegar uma nova chuteira? Uma chuteirinha aqui, velho. É ele mesmo, Jaymon. É a sua? Eu comprei a chuteira pra geral, mano. Foi massa. Cadê a minha? Essa é a sua. Seu público! Seu mais que? Sô, mais que? Isso é pra você! É a minha chuteira! É a minha chuteira! É a minha chuteira! É a Júlia! 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 É a Júlia!